E não adianta, galera, rumores do novo Nintendo Switch não param de pipocar na internet e não sai da boca da galera. De acordo com uma fábrica lá na China, a gente pode saber qual é a janela certinha do lançamento do próximo Switch. Vem que eu te falo isso agora, assim bora. Dig Play E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Dig Play, quem fala é o Diego, estamos de volta pra mais um vídeo, é isso aí mesmo, galera. De acordo com um portal de investimento, que falou sobre uma fábrica da China, a gente pode saber aí qual é a janela certinha de lançamento do sucessor do Nintendo Switch. Bora que eu vou te explicar isso aqui agora, vou transicionar a tela pra vocês, 1, 2, 3 e foi. Nós temos vários portais com essa informação, Gaming Boat, Tons Guide, Comic Book, e você vai ver vários outros portais falando sobre isso também, brasileiros, youtubers falando, que já falaram, ainda vão falar, e eu vou explicar aqui pra vocês. Aconteceu o seguinte, lendo a matéria aqui do Gaming Boat, sucessor do Nintendo Switch pode lançar no primeiro semestre de 2024, sugere novos reportes, né? Um site de investimento chinês chamado Money DJ reportou que uma fábrica de carcaça de metal de aparelhos celular tá esperando um aumento nas suas vendas graças ao lançamento de um console da Nintendo para o próximo semestre, o primeiro semestre de 2024. Que site é esse, Diego? É esse site aqui, ó. Money DJ. É um site chinês que eu traduzi automaticamente aqui pelo Google Translator. E ele fala o seguinte, olha só. Hogsum, que é o nome da fabricante de carcaça de metal, é uma importante fabricante de carcaça de metal receberá vários impulsos no segundo semestre do ano. Com o início de novos iPhones, a alta temporada de consoles de jogos e a recuperação de remessas de notebooks, os três principais negócios da Hogsum continuam a crescer em junho. E aí ele passa aqui pra esse parágrafo aqui, ó. Ele fala um monte de coisa aqui de iPhone, etc. Além disso, embora o dinamismo geral dos consoles de jogos este ano seja medíocre, na segunda metade do ano, com o advento da tradicional época alta, prevê-se que a compra de consoles de jogos aumente em comparação com a primeira metade do ano. E a Nintendo planeja lançar o Switch no primeiro semestre do ano que vem. Com base nessa estimativa, o negócio de montagem de consoles de jogos da Hogsum pode se expandir. Então, assim, foi esse report aqui, que é esse portal de investimento, que, por sinal, ele já tinha falado lá no passado, em 2016, sobre o Nintendo NX, acertou sobre isso também. Mesma coisa, falando sobre uma fábrica que ia aumentar os lucros, os investimentos, etc, tá? E aí, por isso que a gente chegou nessa informação de que o sucessor do Nintendo Switch pode sair no primeiro trimestre de 2024, beleza? Bom, faz sentido no ponto de vista de produção, já que se a Nintendo tá planejando lançar o Nintendo Switch no primeiro trimestre de 2024, precisa se fabricar antes. Então, ali no último trimestre de 2023, a fabricação precisa iniciar, né? Até antes mesmo, pra poder ter estoque, pra poder enviar para as lojas, e ter que enviar de forma antecipada, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque vem da própria empresa. A própria Hogson, ela estimou um aumento de investimento, um aumento de dinheiro entrando por causa disso. E citou nominalmente a Nintendo, né? O Modern DJ citou nominalmente a Nintendo, dizendo que ela vai sim lançar no início do ano que vem o novo console. Então, assim, é algo a se levar em consideração. Lembrando, galera, lembrando, eu gosto de falar isso aqui pra vocês. A própria Nintendo, a própria Nintendo, falou que não tem pretensão de lançar nenhum novo hardware até o final do ano fiscal, que termina em 31 de março de 2024. Então, assim, essa informação não bate com a informação da Nintendo. A Nintendo disse que não tem nenhum plano de novo hardware nada até o final de março de 2024. E esse rumor tá dizendo que no início, primeiro trimestre de 2024, vai lançar um novo console. Então, tem uma compatibilidade, porque o primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março de 2024. A Nintendo disse que não pretende lançar nenhum novo hardware janeiro, fevereiro e março de 2024. E aí? Quem tá falando a verdade, quem não tá falando? Bom, por experiência aqui do canal, eu sei que a Nintendo várias vezes já falou uma coisa, e passou algum tempo e não se concretizou o que ela falou. Principalmente falando de novo hardware, de novo console, de novo Switch. Justamente pra não estragar a estratégia de marketing e venda que a Nintendo tem, né? Minha opinião, meu pitaco pessoal, eu não acho que vai ser janeiro, fevereiro. Se for, isso vai rolar lá pro final de março, pra poder bater o que a Nintendo falou. Mas eu não sei ainda. Por quê? Porque o Switch tá vendendo muito, muito. Por exemplo, lá no Japão, o mês de junho, foi o mês que a Nintendo mais vendeu Switch em toda a história do console. É, isso mesmo. Tipo, no sétimo ano do console, o mês de junho de 2023, foi o que mais vendeu Switch no Japão. Absurdamente. E a Nintendo tá voltando a vender mais mundialmente do que o PS5 com o seu Switch. O PS5, desde novembro, tinha passado o Switch nos Estados Unidos e na Europa. E agora a Nintendo Switch voltou a vender mais do que o PS5. Então, assim, estamos numa fase de venda do Switch absurda, né? Pós Zelda Tears of the Kingdom. E aquele Direct foi, assim, matador. E a galera voltou a comprar o Nintendo Switch. E eu, particularmente, não sei, de fato, qual vai ser o expansion da Nintendo. Ela não divulgou, né? A gente só sabe oficialmente que não vai sair nada até março de 2024. Mas eu acho meio difícil, realmente, a Nintendo, por exemplo, anunciar alguma coisa no final do ano e poder lançar no início do ano que vem. Não acho que a Nintendo vai deixar de vender no Natal, né? Aquele período de final do ano que é mega rentável pra eles, a não ser um do console que só vai sair no ano que vem. Talvez se ela pode começar o ano que vem, já a não ser um do novo console, pra início de abril. Que faz sentido. Você dá um boost ali nas vendas de um console novo, depois do fechamento do ano fiscal, pra poder o ano fiscal ficar bonitinho. Bom, eu não sei. Eu sei que não se deve levar em consideração essas informações caso vocês estejam ainda querendo comprar o Nintendo Switch. Porque eu vou repetir aqui, tá? Até a Nintendo lançar esse console, até esse console ser viável pra compra aqui no Brasil, tem um gap enorme. Eu botaria aí no mínimo um ano, tá? E ó, amanhã é Prime Day. Me segue nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, porque a partir de meia-noite de hoje, né? A partir de meia-noite, que começa o dia 11, vai ter promoções no Prime Day. E Switch sempre tem promoção. Então vale muito a pena, por exemplo, você pegar o Nintendo Switch agora na promoção, e você depois vender daqui a um ano pra poder pegar o Switch 2. Você vai ter um ano aí pra aproveitar tudo que a Nintendo vai lançar, e já lançou. Eu fiz um vídeo, se vale a pena ou não, comprar o Nintendo Switch ainda em 2023. Dá uma olhadinha aqui nos cards, tá? Um vídeo super atualizado. Eu lancei no mês de junho, né? Assim que a Nintendo lançou a Direct. Vale super a pena dar uma olhada nesse vídeo, e eu acho que vale a pena. E fica ligado nas promoções do Prime Day, porque pode ser amanhã, no dia 11 de julho, que você consiga aí a oportunidade de ouro pra você comprar sua Switch, aproveitar tudo que já saiu, que tem pra sair, e já tá pronto pro Switch 2. Sei lá, daqui a um ano, talvez, não sei, a gente não sabe. Tranquilo? Então me segue, arroba canal de equipe no Twitter, arroba canal de equipe no Instagram, e fica ligado também na nova comunidade aqui do canal, que eu vou trazer as notícias aqui pra você, as informações de desconto no Switch, nos jogos, o que tiver lá na Amazon. Fica ligado pra você não perder essa oportunidade de garantir seu Switch e entrar pra festa do Suitão. Ó, em breve vai ter um box desse cara bonito aqui, ó, que é o Switch OLED edição de Zelda, que também tá disponível aí, o link na descrição, tá? Mas segura, segura até amanhã, que pode ser que tenha desconto, promoção, por causa do Prime Day. Beleza, galera? É isso aí. Se gostou do vídeo, daquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, como eu já falei pra vocês, e vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!